E o presidente Lula participou de uma reunião com a cúpula do G20 lá no Rio de Janeiro, onde um dos temas principais era o combate à fome, à pobreza. O Lula sempre demonstrando sua preocupação com o combate à fome e à pobreza, não só no Brasil, mas de uma forma global. Ao contrário de um ex-presidente que passou, infelizmente, pela presidência da República, em 2022 ele falou que no Brasil não tinha fome, onde milhares e milhares de cidadãos brasileiros estavam passando fome naquele momento. Algumas famílias estavam correndo atrás do caminhão de lixo, estavam na fila do osso para adquirir algo para comer, para combater, saciar sua fome. E esse ex-presidente da extrema-direita falava que no Brasil não existia fome. Pois bem, no relatório da ONU, mostra que só no ano de 2023, em torno de 733 milhões de pessoas passaram fome por todo o mundo, todo o planeta Terra. Isso é o equivalente a um de cada 11 habitantes que existe aí pelo mundo afora. E o Lula marcou presença, bem recebido, recebeu aqueles que vieram participar da reunião, e o tema principal foi esse, o combate à fome, o combate à pobreza, né? Ao contrário de uma turma que tem por aí, que parece que tem nojo de pobre, né? E aí sai mentindo que não tinha pobreza em seu governo, que não existia fome, quando a realidade era outra. Com a chegada do Lula, reduziu a quantidade de cidadãos brasileiros que ainda passam fome aqui no Brasil. Mas ainda tem muita gente, mas muitos cidadãos brasileiros que acordam sem saber o que vai colocar no fogo. Tem muitos pais de famílias que quando acordam não sabem o que vai conseguir trazer pra dentro de casa pra saciar a fome de seus filhos. E isso, o Lula não tem vergonha de falar, ele não tenta esconder, ele tenta combater, que é o que tem que ser feito.